Bom dia rapaziada, estamos começando mais uma pescaria aqui na Bahia de Guaratuba Vamos estar tomando um cafezinho agora, para começar o dia bem né rapaziada Temos que começar o dia bem, primeiramente, depois a gente vê o que faz Rapaziada, vamos estar começando com essa isquinha aí ó, isquinha Snook Stick 80 Para a gente estar vendo se tem algum robalo aí né, se a gente ver que levantou algum robalo A gente vai estar pegando outra isca Tem que jogar o mais próximo da galhada E ir trabalhando a isca Então vamos lá Ah, caralho Por que tinha levantado Aí um volta no outro Mais parte Vamos pegar fora Aí rapaziada Deixei um carduninho aqui Camarão do grilo aí Caralho Calma que eu já vou te liberar Aí camarãozinho Roubá-lo Para os guri Acho que achei um carduninho aí Vamos mais para frente Não é roubá-lo grande Mas Dá para se divertir Ó, veio Cardume Achei Aí Foi para a vida Cardume Eles acham mais Eles estão aí Isso é bom Camarãozinho um pouquinho menor Menor Galera Às vezes a gente Pega eles de volta Caralho 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 Opa, veio, rapaziada Viu que ele estava dando uns triquezinhos Ele estava dando um totózinho Aí, rapaziada, mais um roubalhinho Oite 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 É bom, rapaziada Esse é bom Esse é bom Não pula Ficou bala o bom Ficou bala o bom, rapaziada Cantou a aflição até Ah, não Veio de lado, família Veio de lado Por isso que o bicho está com força Olha que loucura, rapaziada Veio cheirar a isca E tomou nos olhos Nossa, mano Sinal que está cheio de trique Mas está bom Coitado Vou embora E aí O que é isso? 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 do dia já vamos mandar para a vida vai embora meu filho mais um aí rapaziada coisa linda aí rapaziada flechão aí top das galáxias fazer a soltura do bicho aí bonita hein olha aí mais uma vez para vocês verem coisa linda moleque vai para a vida vai bem bonito para a neve ver vai vou embora esse jeito não dá né rapaziada tem que filmar o companheiro só pegando eu não pego nada máquina e é isso aí né pessoal tomando uma xícara de café aqui encerrando aqui o vídeo para vocês certo pescaria bem produtiva mas sem peixe grande só peixes pequenos aí mas valeu espero que você tenha gostado de ter assistido até aqui se gostou já sabe deixa aquele like para fortalecer e é isso tamo junto valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau